E a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou o retorno parcial das aulas para crianças de 6 a 8 anos em escolas particulares e municipais. Eu converso agora ao vivo com o repórter Vinícius Coline. Vinícius, boa noite para você. O retorno antes autorizado apenas para crianças até 5 anos agora foi estendido, mas com uma série de regras, né? Conta para a gente. Oi Carol, boa noite para você, boa noite para todos. São várias regras, sim. A Prefeitura de Belo Horizonte explicou que vão ser formadas microbolhas com até 6 alunos de idades entre 6 e 8 anos. Eles poderão ficar por até 3 horas na escola e no máximo 2 vezes na semana. A Prefeitura está chamando esse retorno de acompanhamento personalizado, já que os números da Covid não permitem um retorno total, completo desses alunos. Essa volta ainda não tem data para acontecer. A Secretaria Municipal de Educação está finalizando esse planejamento e vai trazer mais informações para a gente na semana que vem, Carol. Obrigada Vinícius pelas informações. Obrigada Vinícius pelas informações.